Galera, me desculpem por... Galera, me desculpem por não ter vídeo hoje É... Eu acho que vocês acompanharam ontem um pouquinho do vlog que aconteceu O que aconteceu foi o seguinte Eu tava descendo de Rolimã junto com o D, primo do Edu E aí acabou, é... Não sei o que aconteceu Ele acabou tropeçando em alguma coisa E eu não conseguia acompanhar o ritmo Eu bati o meu cu no chão E na hora eu achei que era só raspão Tanto é que saiu sangue Então eu achava que ia ficar por aquilo Só que aí começou a ter uma dor insuportável E eu achava que ia ficar por aquilo Em um dia só, dois dias ia terminar Mas não terminou Chegou hoje de manhã e eu vi que eu continuei do mesmo jeito É... Eu fui tentar, eu ajudei o Edu a gravar a escadona É... Eu tive que ficar em pé Porque eu não tava E não era brincadeira naquela hora da escadona Eu acho que vocês perceberam isso no vídeo Eu saí do meu quarto Eu fui no quarto do Edu porque eu não conseguia ficar sentado E... Eu acabei indo no hospital Que foi até o Portuga que me levou E lá o médico diagnosticou que eu fiquei com trauma Que provavelmente eu tenho que ficar cinco dias de repouso E querendo ou não, eu não queria ficar esses cinco dias de repouso Porque hoje eu estou completando 700 mil demônios 700 mil criancinhas 700 mil retardados 700 mil inscritos Que estão acompanhando aqui o canal E quando eu falo que é demônio Realmente Chega a ser tão demônio Porque olha só isso aqui Foca nisso aqui É... Agora foi Ah, agora sim Agora foi E agora... Eu não sei se dá pra perceber Mas aqui são 11h40 da noite Que eu tô fazendo esse vídeo E essa tag aqui 700 mil demônios É uma... Deixa eu ver Tá em sexto Ou sétimo Não sei Nos trending topics do Twitter Ou seja Vocês são muito retardados Mesmo Mas Eu também não sei Da onde que vem esse carinho enorme Que vocês têm por mim E eu acho que é isso galera É... Eu gosto pra caramba de vocês Só que eu vou ficar esses dias um pouco parado Eu vou dar meu jeito Eu vou tentar não... É... Eu vou tentar postar vídeos ainda Eu vou tentar não ficar parado Mas... É isso galera De imediato Eu queria muito Desejar muito Muito obrigado mesmo De coração São 700 mil pessoas Que eu não faço a mínima ideia De onde saíram isso E que tá fazendo toda a diferença Não só na minha vida Mas tá fazendo agora Também diferença Na vida do Portuga Que tá segurando essa câmera Na vida do Afren Que tá chegando agora de viagem Na vida do Edu Que foi buscar comida pra mim Do Portuga Na vida do Michael Que fica só jogando LOL E na vida de todo mundo Aqui da Breckmin Que vocês são Como é que eu posso dizer Essenciais Pra gente tá fazendo isso Que a gente tá fazendo isso agora hoje Então muito, muito obrigado mesmo E um beijo no Toba, né? Não, beijo no Toba não É um beijo no Toba não